Oiê, estou aqui jogando Mobile Legends, estou jogando o modo Risha e é isso, é minha primeira vez jogando com o personagem, foi uma partida bem legal, eu queria fazer para vocês acompanharem minha primeira vez jogando com ela, eu gostei bastante ela deu bastante dano, ela é boa em controle de grupo e é isso, com certeza vou trazer mais vezes, espero que vocês também gostem da partida e da minha jogabilidade e é isso, fiquem com o vídeo e até depois E aí 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 Se inscreva no canal. Tão chato, variado e eliminado Vem, vem, vou demonstrar uma mágica Enemigo sanguinário, enemigo eliminado Nós podemos ser contagiados, contagiados Vamos lá, vamos lá, vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.